Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a nossa aula hoje de práticas aplicadas em bioquímica clínica e imunologia clínica. Agora falando um pouquinho mais sobre imunologia clínica, tá bom? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade àquilo que aprendemos na aula passada, onde nós falamos sobre a proteína C-reativa, as clínicas envolvendo proteína C-reativa quando a pessoa está com suspeita de uma infecção viral, quando a pessoa está com suspeita de uma sepsemia ou alguma coisa bacteriana, através da avaliação do hemograma e proteína C-reativa, tá? Na aula de hoje então a gente vai prosseguir com esse conhecimento falando um pouquinho mais de exames de aglutinação. Na aula passada a gente falou de turbidimetria e PCR. Hoje nós continuaremos falando de turbidimetria quando falaremos de ASO, né? Eu vou explicar toda a clínica do ASO antes, treptolisina O, por que que ela se forma bem como se aplica, certinho? E também vou falar aqui também alguns exames de aglutinação, né? Falaremos aí sobre eritroblastose fetal, né? Alguma coisa de parte sanguínea, dentre essas outras percepções, né? Que nós teremos aqui nesta aula, tá bom? Então, pra você que já está aqui comigo, seja todos bem-vindos, né? O horário cumprindo a risca, como eu falei na semana passada, né? Estaremos aqui falando sobre este assunto, tá bom, pessoal? Pra isso, preparei aqui pra você, né? É um... o nosso contexto dentro da imunologia clínica, eu quero que você acompanhe, certo? Algumas pessoas aí chegando ainda, eu vou admitir e... 5 minutos agora, 7 horas e 15 minutos, vamos iniciando aí a nossa aula. Só ver aqui que a Nayara respondeu no nosso chat. Bom dia, bom dia, então, Nayara. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui com você a aula de hoje e nós já vamos para o nosso aprendizado de hoje. Pessoal, incrível, fantástico. Lembrando que o nosso livro de exercício, né? Eu já deixei no encontro da aula retrasada, semana passada foi a semana de palestras, né? Da faculdade, eu até coloquei lá no ambiente virtual de vocês, semana de palestra, coloquei o link, né? Pra que vocês pudessem entrar e participar dessas palestras aí. E hoje o encontro número 10. Então, a prova foi o encontro número 7, depois tivemos a aula do encontro número 8, o encontro número 9 foi a semana de palestras. Nessa semana, retornamos aqui para a nossa aula teórica, ok? Para continuar, dar continuidade para o nosso conhecimento, certinho? Então, vou aqui compartilhar com vocês já a minha tela e já vamos prosseguir aqui nas nossas clínicas, né? Sobre imunologia, prática imunologia clínica, certinho? Então, vamos lá, sejam todos muito bem-vindos aí, acomodando, já separando aí sua aguinha, já separando aí aquilo que você tem, né? Para nos mostrar aqui. Papel e caneta na mão, vamos anotando. Pessoal, se tiver alguma perguntinha finalzinho, tá? Vocês colocam aí as perguntas, certinho? Não perca a minha de raciocínio, vamos lá compartilhar aqui com vocês a nossa tela. One moment, please. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Então, reação de aglutinação, gente. Reações de aglutinações, eu tenho aí as características básicas dela. Vocês já viram na hemaglutinação. Então, essa é uma característica básica. A gente vai ver a presença ou ausência de aglutinação. E aí, nessas características básicas dessas reações de aglutinação, ela decorre principalmente entre a ligação entre antígeno e anticorpo. Aonde eu posso observar a agregação ou aglutinação de partículas de eritrócitos, como a gente acabou de ver. A hemoaglutinação é uma reação de aglutinação de eritrócitos. Eu posso observar a presença de aglutinação em bactérias. É o exemplo do líquor que eu citei no início da nossa aula. A gente chama de meningite kit. Quando eu misturo o líquor do paciente suspeito com um antissoro para detectar a presença de bactérias. E aí, a gente vê a aglutinação visível. Então, é uma reação. O meningite kit é uma reação de aglutinação. Fungos, da mesma forma, eu posso detectar isso lá na microbiologia, fazendo pesquisa direta de fungos. E látex. A gente utiliza muito isso aqui em laboratório. Reações de partículas de látex. Alguns laboratórios ainda não têm automações com turbidimetria. Aí, eles vão detectar a proteína C-reativa, por exemplo, no soro do paciente, através do látex. Da aglutinação do látex. Então, látex para PCR. Látex para fator reumatoide. Detecção de fator reumatoide. Látex para detectar a presença de antistreptolisina O, que é o aso presente ali nos estreptococos do grupo A. beta-hemolítico, principalmente os estreptococos piógenos. Tá bom? Então, as características básicas dessas reações de aglutinação, que a gente já viu a hemaglutinação, os fatores que influenciam na formação dos agregados. É a classe do anticurpo envolvido. Tá bom? A concentração iônica e o pH do meio. Então, isso tem que estar certinho, porque senão a reação não vai acontecer. Presença de macromoléculas, íons, enzimas e conservantes. Tempo e temperatura. Padronização adequada da suspensão de micropartículas ou células. Concentração ótima de antígeno e anticorpo a ser fixado nas micropartículas de látex. Senão vai ocorrer um efeito que nós chamamos de efeito prozona. A gente vai estudar esse efeito aqui. Quando a gente estiver falando de floculação, VDRL. Tá bom? A gente vai chegar lá. Estabilidade da ligação de antígeno e anticorpo e acessibilidade dessa molécula nas micropartículas ou células. Então, olha só. Envolve todas essas variáveis aqui. Certo? E aí a vantagem. Tem um baixo custo, porém, baixa sensibilidade. Tá bom? Essas reações que a gente viu ou estudou até agora. Imunodifusão, imunoprespitação. Aglutinação. São todas reações que têm baixa sensibilidade e baixa especificidade. Tá bom? Apesar de um baixo custo. Certo? Nessa situação aqui, eu ainda, dependendo do método, posso ter uma boa especificidade. Você viu que na emaglutinação não é isso que acontece. Tá bom? Então, como eu falei, dependendo do método, eu posso ter uma boa especificidade. A leitura é visual, é fácil, porém, ela é subjetiva, depende da experiência de quem está fazendo a leitura. Tá bom? Facilidade de execução. Então, isso são vantagens desse método. A desvantagem aqui é uma baixa sensibilidade. Tá bom? Reprodutibilidade dos lotes dos reagentes. Eu não posso misturar lote A com lote B. Não, acabou o reagente aqui, mas sobrou aqui alguns microlitros. Eu vou aproveitar para fazer teste com esse outro lote que eu acabei de abrir. E não faça isso. Joga tudo fora. Tá bom? E começa com o kit novo. Acessibilidade molecular para interação antígeno-antiporpo. Estabilidade da ligação antígeno-antiporpo no suporte. Tá bom? E aí, os tipos de reação, como eu falei. A glutinação direta é aquela que eu vou pesquisar diretamente. Quem, pessoal? O antígeno. Se fosse indireta, eu estaria pesquisando o anticorpo. Então, lembre-se sempre disso. Quando eu estou fazendo uma reação de imunoprespitação, uma reação direta, eu estou pesquisando um antígeno. Tá bom? A glutinação, eu estou pesquisando um antígeno. Então, nesse caso aqui, nesse teste, o antígeno faz parte naturalmente da célula. Como vocês estão vendo aqui. E haverá a glutinação dessa célula promovida por um anticorpo contra esse antígeno. Então, quando eu estou pesquisando diretamente o antígeno, eu tenho aqui a formação do complexo precipitado. Visível a olho nu. E como eu pesquisei diretamente o antígeno, é uma glutinação direta. Tá bom? E aí, eu tenho os exemplos aí. É aquele meningite kit que a gente acabou de falar. Anticorpos contra as principais bactérias no líquor, promovendo a glutinação se as bactérias estiverem presentes. Então, é um método de aglutinação direta. Então, um exercício. Em um laboratório, recebeu-se o líquor, né? Esse é por o reguidiano, para análise. Foi levado ao setor de microbiologia. Foi feito ali a metodologia de grã, a semeadura nos meios de culturas específicos. Foi colocado a tinta nanquim, para ver a presença ou ausência de criptococos neoformas. E, ao final, foi aplicado o meningite kit, que é a presença de vários anticorpos contra várias bactérias. E detectou-se, então, a presença de Neisseria meningitides no líquor, através desse imunodiagnóstico. Com base nessas informações, o imunodiagnóstico citado... Olha, ele já deu tudo para você lá no enunciado. Com base nessas informações, o imunodiagnóstico citado, ele é um imunodiagnóstico de... A, aglutinação indireta. B, aglutinação direta. C, imunoprespitação. D, imunodifusão. E, nenhuma das alternativas anteriores. Qual que você vai marcar, gente? Aglutinação direta. Tá bom? Então, justamente quando eu estou pesquisando antígenos, é uma coisa direta de se fazer. Onde eu detecto por presença de anticorpos. O mesmo acontece, né? Com a tipagem sanguínea. Eu coloco anticorpos anti-A, anticorpos anti-B, anticorpos anti-RH e vou colocar esses anticorpos em contato com as hemácias. Fazendo isso, pessoal, o que vai acontecer? Na onde ocorrer a aglutinação, eu vou saber se essa hemácia é do grupo A, se essa hemácia é do grupo B, se ela é do grupo AB, se ela é do grupo O, ou se ela é positiva ou negativa. Dependendo do complexo imunoprecipitado do outro lado. Então, é uma pesquisa direta, tá bom? De antígenos A, B, AB, ou O, ou RH. Certo? Então, aonde aglutinou, aonde eu pinguei anticorpos anti-A, significa dizer que na superfície daquela hemácia tem o aglutinogênio A. Ou seja, ela é uma hemácia do grupo A. Certo? Se aglutinou apenas aonde eu pinguei o anti-B, significa dizer que na superfície daquela hemácia, ela tem o aglutinogênio B. Tá bom? Logo, ela é do grupo B. Se aglutinou aonde eu pinguei anticorpos anti-A e anticorpos anti-B, significa dizer que aquela hemácia é do grupo AB, porque ela manifesta na sua superfície tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B. E se não ocorreu aglutinação na onde eu pinguei o anticorpos anti-A e nem aonde eu pinguei o anticorpos anti-B, significa dizer que aquela hemácia não tem nenhum aglutinogênio A nem o aglutinogênio B na sua superfície. Logo, eu detecto que ela é do grupo O ou grupo 0, ou seja, não tem nem A nem B. Certinho? Na superfície da sua hemácia. E o RH é a mesma coisa. Onde eu pinguei o anti-RH se aglutinou, é porque a pessoa tem a proteína RH, ela é RH positivo. Se eu pinguei anticorpos anti-RH na hemácia e não aglutinou, significa que ela é RH negativa, ou seja, ausência de RH. E eu ainda posso utilizar essa aglutinação direta, gente, para a identificação de antígenos eritrocitários, como a gente falou aqui, anti-A, anti-B, anti-RH na tipagem sanguínea. E na reação de Vidal, procurando aí a salmonela TIF, na febre tifoide, certo? Que é justamente a reação de Vidal, é uma reação de hemoaglutinação, como nós estamos vendo aqui. Certinho? E aí a reação de aglutinação direta, ok? Ela é visível a olho nu, exemplo, a tipagem sanguínea. Certinho? Testes confirmatórios para sífilis. Salmonelose aviária, no caso, salmonela TIF, tá bom? Entre outras doenças, como micoplasmose, brucelose, coríza infecciosa das galinhas, aglutinação bacteriana, como o caso do meningite kit. Então, são aplicações da metodologia de aglutinação direta. Onde, na reação de aglutinação direta, utiliza-se partículas antigênicas, insolúveis, em sua forma íntegra ou fragmentada. Hemácias, bactérias, fungos, protozoários, podem ser aglutinados diretamente por anticorpos. E os testes para detecção de anticorpos específicos são realizados, empregando-se diluições em série do anticorpo, frente a uma quantidade constante de antígeno. Após um período de incubação, a aglutinação se completa e o resultado, geralmente, é expressa como título do antissoro, isto é, a máxima diluição que ocorre a aglutinação. Então, como a gente tratou lá na hemaglutinação, quando dá positivo ou negativo, eu estou qualificando o teste. Qualificando se é positivo ou se é negativo. E se for positivo, eu vou estar quantificando através de diluições. Ah, é positivo até o título 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, que é a última máxima diluição que corresponde à aglutinação. Certinho? No caso aqui das tipagens sanguíneas, como nós já exemplificamos no passado, a hemácia O, ela não apresenta nenhuma aglutinogênese na sua superfície. Tá bom? É O pela constante falta de interpretação de quem lia os artigos científicos de Landsteiger. Porque o artigo científico de Landsteiger não trata como hemácia O, trata como hemácia 0, ou seja, a hemácia 0, ela não tem nem o aglutinogênio A, nem o aglutinogênio B na superfície da sua hemácia. E aí, quem foi ler lá, não interpretou o 0 como O, e ficou a BO de Itá até hoje. Tipagem, o sistema BO, sistema Landsteiger, né, de imunofenotipagem. Então, a hemácia do grupo O, a hemácia do grupo A, ela apresenta na sua superfície o aglutinogênio A, a hemácia do grupo B apresenta na sua superfície o aglutinogênio B, a hemácia do grupo AB apresenta tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B na sua superfície. E para detectar isso daqui, eu vou precisar de anticorpos anti-A, anti-B, tá bom? Para ver se a hemácia vai aglutinar ou não, certinho? Opa, foi demais aqui. Certinho? Então, como eu falei, se aglutinar onde eu pungi anti-A, é que a hemácia tem o aglutinogênio A na sua superfície. Se aglutinar onde eu pinguei anti-B, é que a hemácia é do grupo B. Se aglutinar onde eu pinguei anti-A e anti-B, é a hemácia do grupo AB. E se não aglutinar em nenhum local onde eu pinguei anti-A e anti-B, essa é a hemácia do grupo O. Certinho? A aglutinação indireta ou passiva, como o próprio nome diz, indireta, eu estou utilizando o que, pessoal? Anticorpos. Certinho? Eu estou pesquisando anticorpos através de alguma coisa sensibilizada com o antígeno. A gente já deu o exemplo da hemaglutinação, hemácia de pintinho de um dia, sensibilizada ali com partículas de triponossoma cruz, se eu quero detectar a presença de anticorpos anti-Chagas, é uma pessoa que entrou em contato com o triponossoma cruz, ou toxoplasma, basta eu sensibilizar a hemácia com antígeno de toxoplasma. Nesse caso aqui, eu estou utilizando não uma hemácia, mas sim uma partícula de látex. E a gente utiliza muito isso aqui para detectar, como eu falei, dentro do laboratório, aso, PCR e fator reumatoide. Aso, eu pego a partícula de látex e sensibilizo essa partícula de látex com estreptolisina O, que é justamente a proteína produzida por estreptococcus do grupo A, beta-hemolítico, estreptococcus piógenes. Tá bom? Então, a pessoa que entra em contato com o estreptococcus piógenes, como ele tem essa hemolizina, que eu chamo de hemolizina O, ou estreptolisina O, ela é altamente antigênica, ela vai fazer com que o meu organismo produza o anticorpo. Antistreptolisina O. Então, quando o anticorpo, o antistreptolisina O, aglutinar a partícula de látex, que está sensibilizada com estreptolisina O, significa dizer que essa pessoa entrou em contato com o estreptococcus do grupo A, produtor de estreptolisina O. E aí, o provável causador disso tudo é o estreptopiógenes. Tá bom? Então, todas as vezes que você for fazer um teste de ASO no laboratório, que é o teste de detecção de anticorpos antistreptolisina O, se der positivo, você vai levar para lá, essa pessoa entrou em contato com o estreptococcus piógenes. Essa pessoa entrou em contato com o estreptococcus piógenes e produziu estreptolisina, ou anticorpo antistreptolisina O. Por isso que ela deu um ASO positivo. Tá bom? Da mesma forma, pessoal, eu posso utilizar essa partícula de látex e sensibilizá-la com anticorpos. Tá bom? Antiproteína C-reativa. Para detectar o quê? Diretamente a proteína C-reativa no sangue. Proteína C-reativa é uma proteína do complemento, como vocês viram lá na imunologia básica. Essa proteína do complemento, ela estará presente no nosso organismo quando nós estamos passando por uma resposta inflamatória aguda. Então, eu estou passando por uma inflamação neste momento, ou seja, a inflamação é aguda. Tá dolorido, tá inflamado, tá vermelho, tá inchado, tá quente, ou seja, a inflamação é aguda. Muitos neutrófilos promovendo a inflamação, né? Liberam ali, então, fosfocolina. A fosfocolina atinge o fígado e o fígado começa a produzir proteína C-reativa. Então, todas as vezes que você detectar proteína C-reativa no sangue de alguém, acima de 5 miligramas por decilitro, significa dizer que essa pessoa está em um processo infeccioso agudo, certo? E aí os médicos utilizam muito dessa detecção para ver se o paciente está ou não está evoluindo na terapia. Por exemplo, o paciente está na UTI, ele começou a ter sinais de pioras, tá bom? Então, provavelmente uma sepsemia. O médico já liga ali para o pessoal do laboratório e vai dosar nesse paciente um hemograma, a proteína C-reativa, vai fazer uma hemocultura, provavelmente, ok? E detectou-se, então, no hemograma um desvio à esquerda, bastante sugestivo aí de inflamação, com neutrofilia intensa, e aí a proteína C-reativa, acima de 5 miligramas, 90, 80 miligramas por decilitro, iniciou, então, uma antibiótico-terapia profilática. No outro dia, solicitou novamente, ou enquanto sai o resultado da hemocultura, solicitou novamente a proteína C-reativa e o hemograma. Observou-se uma melhora significativa no hemograma e uma baixa significativa da PCR. Significa que a antibiótico-terapia está surtindo efeito, que a inflamação está regredindo, tá bom? Então, a gente utiliza muito a proteína C-reativa para ver essa eficácia do tratamento em pacientes internados na UTI, certinho? E a nível ambulatorial, se o paciente não está internado, é porque ele ainda está ambulatorialmente viável para estar caminhando, indo para casa, tratando em casa. A gente utiliza mais por um sentido, o paciente está com a infecção aguda ou não, certinho? A gente utiliza também uma partícula de látex. Ok? Então, esse método de aglutinação indireta passiva, que eu estou pesquisando anticorpos, se fosse direta, antígeno. Como é indireta, anticorpos. Esse método emprega a absorção de anticorpos, ou antígenos proteicos solúveis, na superfície de partículas ou micropartículas inertes. Como a gente citou o exemplo aqui do aso e da PCR. Então, para o teste, as hemácias, se fossem uma hemoglutinação, e as partículas inertes, látex, levedura e etc., podem ser sensibilizadas por absorção passiva, devido ao contato direto com antígenos solúveis, por absorção via agentes químicos, como ácido tânico. Então, eles utilizam isso aqui, ácido tânico, cloreto de cromo, e por conjugação do antígeno por meio de ligações químicas covalentes, fornecendo reagentes estáveis, devido à grande diversidade de antígenos que podem se ligar às células ou partículas, e a aplicação dos testes de aglutinação passiva é muito variável. Tá bom? Por quê? A gente viu a aglutinação direta e a aglutinação indireta. E eu ainda posso ter a inibição da aglutinação, que é uma outra forma de trabalhar esse imunodiagnóstico. Como que ocorre a inibição da hemaglutinação? E eu tenho que saber detectar isso. Tá bom? Por exemplo, se num exercício comum aparece essa situação aqui pra você, é uma partícula de látex sensibilizada com antígeno, mais anticorpo, e aí no final promovendo a aglutinação da partícula de látex sensibilizada com antígeno, e o anticorpo que está promovendo essa aglutinação, aí lá ele vai falar assim, esta reação que você verificou na imagem é uma reação de aglutinação? Tá na cara que é, né? Tá até escrito aqui. Essa reação de aglutinação é uma reação de aglutinação direta? Não. Ela é indireta, porque tem a detecção de anticorpos. Essa é uma reação de aglutinação indireta? Sim. Tá bom? Então tem que saber detectar quando é direto, quando é indireto. Certinho? A reação, então, de aglutinação ou inibição da aglutinação, ela acontece principalmente no teste de gravidez, onde eu tenho aqui, por exemplo, um soro positivo e um soro negativo. Olha o que vai acontecer. Eu pego um soro positivo, um teste positivo aqui na urina. A urina, então, ela contém aqui partículas de beta-HCG. Eu pego o soro, tá bom? O soro anti-HCG. O que vai acontecer com o soro anti-HCG se a urina tiver o beta-HCG, pessoal? Vai incubar o soro anti-HCG com a urina, vai ocorrer o quê? Ligação do beta-HCG na urina com o anticorpo presente. E aí, depois, eu acrescento a partícula de látex, tá bom? Revestida com quem? Com HCG. Se o soro que eu apliquei no início, misturando o soro com a urina, e a urina tinha beta-HCG, ou seja, o beta-HCG da urina ocupou todos os sítios de ligação dos anticorpos presentes no soro que eu administrei na urina, impossibilitando a ligação das partículas de látex, ou seja, eu inibia a aglutinação. Nesse caso, a inibição da aglutinação só foi possível porque na urina tinha partículas de beta-HCG, ou seja, essa pessoa é, ela possui beta-HCG. Então, positivo, não aglutina, pois os anticorpos se ligam ao HCG da urina na incubação, número 1, como a gente viu aqui, inibindo a aglutinação. Então, nesse caso, nessa metodologia, quando inibe a aglutinação, o teste é positivo. Como que seria um teste negativo? Pega a urina do paciente, mistura com o soro anti-HCG, que já vem no kit. O soro anti-HCG, como a urina não tinha beta-HCG, não se liga a nada, ele continuou com o sítio de ligação ativo. Quando eu aplico a partícula de látex revestida com o HCG, a partícula de látex se liga, ou seja, ocorreu aglutinação, significa que o soro que eu misturei com a urina não se ligou a nada, ou seja, essa pessoa não tem beta-HCG. Então, seria nesse caso aqui um teste negativo de aglutinação beta-HCG. É, bem solicitado. Certinho? Número 2. A figura abaixo mostra um imunodiagnóstico para evidenciar a presença de beta-HCG na urina. Analise a imagem e em seguida marque a alternativa correta. Então, a imagem está falando aqui de um teste de gravidez positivo, aonde foi misturado o soro anti-HCG com a urina do paciente. O soro anti-HCV, HCG, perdão, ele tem aqui, olha, anticorpos anti-HCG, que ao ser misturado com a urina, ocorreu aqui a ligação dos anticorpos anti-HCG com o antígeno HCG que estava presente na urina. E aí colocou numa segunda fase da reação partículas de látex revestidas com HCG. E aí, como o anticorpo está ocupado com o HCG da urina do paciente, não ocorreu a aglutinação das partículas de látex. Por quê? Os anticorpos do kit, o sítio de ligação foram ocupados com o HCG da urina. Resultado, inibiu a aglutinação. Então, é uma modalidade de imunodiagnóstico. A inibição da aglutinação das partículas de látex aqui, nessa imagem, significa o teste positivo. E olha o negativo. Aplicou o mesmo soro anti-HCG e a urina do paciente. A urina do paciente não tinha beta-HCG. Os anticorpos anti-HCG ficaram ativos. E aí, quando eu apliquei a partícula de látex, como as partículas de látex são revestidas com HCG, o que aconteceu? Os anticorpos livres aglutinaram as partículas de látex. Então, nesse caso aqui, a aglutinação significa que o paciente não tem o beta-HCG. Se não inibiu a aglutinação, o resultado é negativo. se inibiu a aglutinação, o resultado é positivo. Então, essa figura aqui, ela se baseia no imunodiagnóstico de inibição da aglutinação. A figura mostra um imunodiagnóstico cuja metodologia se baseia na inibição da aglutinação. Certinho? Vamos ler a letra A aqui que ela está errada. A figura mostra um imunodiagnóstico cuja metodologia se baseia em imunofluorescência indireta. Bom, não tem nada a ver, não tem nada fluorescente, não tem nada falando de fluorocromo aqui. A letra B, a figura mostra um imunodiagnóstico cuja metodologia se baseia em imunofluorescência direta. Também não tem nada a ver porque a gente não está falando de imunofluorescência. E aí, isso invalida a letra D que está falando que a alternativa A e B está correta e a letra E porque incluiu a A e B como correta. Sobrou a letra C por eliminatória e porque realmente é uma inibição da aglutinação. Teste de Cumbis. O que seria o teste de Cumbis, minha gente? O teste de Cumbis eu vou fazer o seguinte. Uma mãe, ela é RH negativo, como você está vendo. ela está gerando uma criança RH positivo. O corpo da mãe ele não conhece a proteína ou o fator RH porque a mãe é RH negativo. Então, quando a mãe entra em contato com o sangue do feto RH positivo, o que vai acontecer? A mãe vai produzir anticorpos anti-RH. Esses anticorpos anti-RH eles vão atacar as hemácias RH positivo que entraram em contato com a mãe na primeira gestação e vai produzir memória imunológica. Numa segunda gestação, a mãe sendo RH negativo já sensibilizada, ou seja, ela já tem uma resposta imunológica que já produziu anti-RH de memória. Na segunda gestação, gente, e se for uma gestação de RH positivo, esses anticorpos anti-RH eles atravessam a placenta porque são anticorpos da classe IgG. E os anticorpos da classe IgG, tá bom? Como vocês estão vendo aqui, eles conseguem atravessar a placenta e aí atravessam a placenta, atacam as hemácias do feto que está sendo gerado, produzindo nessa ocasião o quê? É uma doença hemolítica do recém-nascido, ou seja, nem nasceu e as hemácias já estão sendo atacadas por anticorpos da classe IgG provenientes da mãe sensibilizada a RH negativo. E aí a gente pode evitar essa situação por duas metodologias. Para a criança não vir a nascer com doença hemolítica do recém-nascido, tá bom? quando a mãe produz anticorpos da classe IgG anti-RH e ataca o feto na sua gestação, sendo o feto RH positivo. E aí como que a gente faz isso? Quando a mãe é RH negativo, normalmente no pré-natal o médico já solicita esse teste que chamamos de teste de CUMBS. O que que o teste de CUMBS detecta? Ele detecta justamente se a mãe já produziu ou não esses anticorpos que nós chamamos de anticorpos anti-RH. Tá bom? Então um teste de CUMBS que foi o nome dado em homenagem ao pesquisador que descobriu essa situação toda aqui chamada de CUMBS. Então o teste de CUMBS ele é um teste que detecta justamente a presença de anti-RH no soro da mãe. A mãe lá no pré-natal não é? Normalmente o pré-natal gente ele é feito antes da gestação certo? E no período gestacional acontece um acompanhamento do pré-natal certo? E aí no pré-natal a mãe vai fazer lá teste para HIV teste para sífilis no caso VDRL FTA-BS vai fazer teste para rubéola teste para toxoplasmose tipagem sanguínea vai fazer dosagem de vitamina B12 ácido fólico vai determinar então o teste de CUMBS se der teste de CUMBS positivo significa que a mãe tem anti-RH em algum momento da vida dela como ela é RH negativo ela se sensibilizou seja por uma transfusão sanguínea ou até por um aborto espontâneo imagina três meses de gestação houve ali um aborto devido a uma formação fetal normalmente uma formação fetal é aborto espontâneo em três meses de gestação um descolamento de placenta o fato é que houve uma transmissão de sangue ou hemácias RH positivo e entrou em contato com esse organismo que é RH negativo que nunca na vida reconhece essa proteína RH positiva então vai fabricar anticorpos se fabricou anticorpos o teste de Kumbus vai dar positivo tá bom e o que é o teste de Kumbus a gente pega hemácias O positivo no laboratório gente analisando essa 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 imagem que nós falamos da tipagem sanguínea aqui ó a hemácia O ela tem alguma glutinina na sua superfície não ela não tem nem A nem B se for O positivo a única coisa que ela vai ter na superfície da hemácia é o fator RH por isso que a gente escolhe essas hemácias RH positivo para fazer esse teste certinho e aí o que que acontece aqui nessa situação o teste de Kumbus acontece da seguinte forma a gente pega hemácias conhecidas O positivo no laboratório tá bom purifica essas hemácias como que a gente purifica essas hemácias aspira todo deixa a hemácia decantar em cima vai ficar plasma ou embaixo vai ficar as hemácias ou centrifuga essas hemácias em baixa rotação para não hemolizar e aí aspira todo o plasma e lava essas hemácias com solução fisiológica três vezes faz isso aspira o plasma lava a hemácia com solução fisiológica centrifuga aspira joga aquele aspirado fora lava de novo com solução fisiológica centrifuga três vezes no final vai ficar uma papa de hemácia O positivo e aí a única coisa que eu sei que tem nessa hemácia é o fator RH eu pego o soro da mãe se o soro da mãe tiver o anti RH o que vai acontecer com as hemácias O positivo que eu sei que tem ali no outro lado vai aglutinar as hemácias O positivo então um soro um teste de cumbis positivo ocorre a aglutinação das hemácias O positivo na presença do soro materno tá bom então pega o soro materno se ele tiver anti RH vai aglutinar aquelas hemácias e aí eu sei que esse teste de cumbis é positivo e que essa mãe já tem o anti RH ou seja ela não pode ter mais nenhuma gestação correndo o risco de que essa criança que se for RH positivo venha nascer com doença hemolítica do recém-nascido porque o anti RH vai atravessar a placenta vai atacar as hemácias do feto tá bom hemolizando as hemácias e o moleque vai ter uma anemia intrauterina quando ele nasce ele já nasce com isso que é a doença hemolítica do recém-nascido tá bom quando não leva à morte são situações bastante complicadas de se reverter porque tem uma hiperbilirubinemia porque é massa hemolizada a gente viu que vira bilirrubina e bilirrubina acima de 13mg por decilitro ela é neurotóxica tá bom então vai ter uma hiperbilirubinemia uma alta anemia tá bom nessa criança que como eu falei que quando a criança não nasce morta é uma situação muito complicada pra ela certinho e aí em teste de pontos positivos eu tenho significa dizer que a mãe tem anticorpos anti RH na circulação e aí pra evitar isso aqui quando a mãe é RH negativo tá bom na primeira gestação já se aplica a vacina rogan o que a vacina rogan faz vacina rogan nada mais é do que eu aplicar anticorpos anti RH na mãe porque se ela entrou em contato com as hemácias RH positivo os anticorpos que eu apliquei vai destruir as hemácias antes que as hemácias provoquem sensibilização do sistema imunológico tá bom por isso que a vacina rogan ela tem que ser aplicada em até 48 horas pós parto quando a mãe é RH negativo e teve uma gestação RH positivo normalmente a tipagem da mãe a gente já conhece a tipagem do filho quando nasce ali já pelo próprio cordão umbilical a gente já captura ali sangue pra fazer uma tipagem sanguínea ou qualquer outro exame que o médico queira solicitar naquele momento tá bom e detectando aí que o feto é RH positivo recém-nascido RH positivo eu vou fazer o teste de cumbis se o cumbis der negativo significa que a mãe ainda não foi sensibilizada vou fazer ali a vacina rogan pra evitar essa sensibilização tá bom se o teste de cumbis der positivo significa que a mãe já foi sensibilizada ela tem anti-RH aí não tem mais nada o que se fazer porque memória imunológica né ela perdura aí por toda a vida do paciente certinho então teste de cumbis anticorpo anti-imunoglobulina né pesquisadora o Robert combs como a gente falou e normalmente previne isso daqui doença hemolítica do recém-nascido tá bom aonde a mãe produz imunoglobulinas anti-RH e não aglutina os eritrócitos bom direto anticorpo ligado aos eritrócitos fetais indireto anticorpo anti-RH não aglutinante no soro materno então tem o cumbis indireto que é esse que eu citei pra você que é a pesquisa de anticorpos anti-RH no soro da mãe e tem o teste de cumbis direto aonde eu pego a hemácia do feto ali no cordão binical e vejo se já tem anticorpos ligado diretamente nessas hemácias eu chamo de cumbis direto tá bom e aí a gente pode fazer essas duas metodologias a pesquisa de anticorpos ligado diretamente na hemácia geralmente a gente faz isso no sangue do recém-nascido e o cumbis indireto normalmente a gente faz no soro da mãe pra detectar a presença de anticorpos anti-RH então permite detectar incompatibilidades RH prevenindo contra doença hemolítica do recém-nascido a gente vai entrar na imunofluorescência indireta imunofluorescência indireta metodologia é essa aí que a gente usa pra fazer vários exames dentro do laboratório então a gente já viu aí a aglutinação a turbidimetria a questão da prestação da aula passada e agora a gente vai falar um pouquinho de treponema pálido vamos falar de imunofluorescência e aglutinação de partículas de colesterol que é o exame de VDRL certinho então veja bem treponema pálido é uma bactéria em forma de espiral certo? que nós chamamos de espiroqueta por sinal eu publiquei no meu stories ontem algumas espiroquetas lá ao vivo acho que no feed quem não viu o stories agora não vai ver mas lá no feed do meu Instagram tem ao vivo espiroquetas lá e aqui o teste de FTA-BS que é uma imunofluorescência indireta e aqui uma micrografia eletrônica da espiroqueta em 3D certinho? esse treponema pálido pessoal existem outras espiroquetas professor? existe né? leptospira é doença da urina do rato certo? e nesse caso aqui a gente conhece também a sífilis né? é provocada aqui pelo treponema pálido que é uma espiroqueta ocorrência da sífilis no mundo todo cara é DST aí você já viu né? o mundo inteiro tem jeito tem escapatória é classificada aí a sífilis em 3 fases né? primária secundária terciária ou tardia ou congênita certo? e todas as fases tem em comum ainda artrite obliterante com infiltrado composto por plasmócitos essas lesões ocorrem pela ligação da espiroqueta às células endoteliais mediada por moléculas de fibronectina é ocorre participação da imunidade celular no início para reduzir a lesão humoral causando endartrite característica certo? então todo mundo que tem sífilis tem aí né? uma um reumatismo de articulação que nós chamamos de endartrite ok? e aí na fase primária normalmente eu tenho o cancro duro né? uma lesão aí primária né? causando aí o cancro duro único indolor tá bom? com bordas elevadas certinho? dura em torno de 10 a 90 dias e se a pessoa não tratar cura espontaneamente e aí evolui para a fase secundária tá bom? né? que cura né? involui e depois passa por um estágio secundário que é pior é sistêmico deixa de ser local e a fase secundária vira sistêmica então aí na sífilis é na fase primária a espiroqueta tá num único local né? que é o cancro duro ok? então indolor único certinho pode ser tanto no pênis quanto na vagina feminina ok? e aí em alguns locais não me pergunte nada sobre isso mas isso aqui é um cancro duro tá bom pessoal? e isso daqui obviamente é tá na fase primária da sífilis certinho? e aí a pessoa não trata evolui para a fase secundária que apresenta aí um rástico tânio disseminado nesse rástico tânio disseminado aí nós temos justamente esse aspecto aqui né? e aí nesse aspecto nós temos aqui também na palma da mão e ocorre aí cerca de 30% dos indivíduos ou seja tem 30% das pessoas que não tratam a fase primária da sífilis evolui para essa fase perdão né? 30% evolui para a fase terciária que não trata nem a fase secundária da sífilis aí aí cara vai virar sequela a espiroqueta atinge sistemas importantes como o sistema nervoso central causando neurociflis coração problemas cardiovasculares como a sefilítica tá bom? e problemas aí também tem o caso da sífilis congênita né? que causa aí problemas de má formação óssea tá bom? e constituição de dentes de Routchon tá bom? então se você observar aqui eu tenho nesse caso da sífilis sífilis primária secundária terciária e congênita tá bom? e alternativa terapêutica é uma simples penicilina e para quem for alérgico a penicilina eritromicina ou tetra ou clorofenicol pessoal me dá só um minutinho aí parece que meu filho tá chorando ali eu já volto aqui tá bom? peraí só um minutinho e aí pessoal realmente meu filho tava chorando ali já passou graças a Deus então vamos lá né nesse caso aqui a prevenção da sífilis é sempre o antivírus né aí é determinado ok e aí dentro disso o diagnóstico a gente viu um pouquinho aí da clínica a gente vê agora o diagnóstico que é o foco da nossa aula e aí no diagnóstico da sífilis nós temos aí a reação de VDRL que é a sorologia de Lewis tá bom é o veneral disease research tá bom laboratório ou reação de floculação ok e também temos o FTABS qual que é a diferença entre as duas é o VDRL VDRL veneral disease research laboratório como eu falei que é a pesquisa laboratorial de doença venérea acontece que o VDRL ele mensura anticorpos da classe reagina tá bom então quando eu tenho essa lesão aqui olha que é o cancro duro primário certo essa lesão sefilítica primária ela tem a espiroqueta aqui obviamente tá bom e o meu organismo vai produzir anticorpos anti treponema pálido mas também nesta hora do cancro né eu a fase primária ali começa produzindo anticorpos da classe reagina o que que são esses anticorpos da classe reagina tá bom são anticorpos formados justamente dessa reação dos fosfolipídios né destruídos aqui nessa reação e aí esses anticorpos da classe reagina não treponêmicos que a gente dosa tá bom lá na no VDRL tá bom pessoal então aqui no VDRL são é um teste não treponêmico que eu não tô dosando anticorpo antitreponema pálido certo é da classe aí é das reaginas certo e aí ele é um teste então pra acompanhamento da evolução clínica e serve pra tratamento praticamente em desuso hoje mas né que ainda é importante aí porque pega muita gente em concurso e também aqui no centro norte brasileiro ainda tem muitos médicos que solicitam a reação de VDRL certinho então nessa reação de VDRL como que ela acontece né eu tenho micropartículas de colesterol no reagente tá bom o reagente ele já vem com micropartículas de colesterol e se a pessoa tiver anticorpos da classe reagina ele vai reagir né com a cardiolipina que tá presente ali né que essa cardiolipina ela simula justamente né os fosfolipídos ali da membrana que são atacados por esses anticorpos da classe reagina no momento do cancro duro tá bom por isso tem aquelas bordas elevadas e aí a cardiolipina se liga aos cristais de colesterol e a gente consegue visualizar isso no microscópio certo então como que vai acontecer a reação né o o o meu kit ele vem com micropartículas de colesterol com cardiolipina junto e aí eu misturo o kit né com o soro do paciente se o paciente tiver anticorpos da classe reagindo vai acontecer isso aqui ó misturei o reagente com o o soro se no soro tiver anticorpos da classe reagina vai formar esse imunocomplexo que é o floculado tá bom olha só a cardiolipina se ligou ao cristal de colesterol tá bom e os anticorpos se ligaram a cardiolipina formando um floco gigante por isso que chama reação de floculação ok então vai formando flocos visíveis a olho nu mas a gente utiliza o microscópio pra pra fazer essa leitura bem mais tranquila então vai formando quando a reação é positiva olha vai formando vários flocos né de cardiolipina cristal colesterol de imunocomplexo floculado com anticorpo e aí olha só como que eu visualizo isso no microscópio né então olha só quando não é reativo eu vejo lá as partículas de cristais de colesterol né esparramadas né espaçadas e aí quando é reativo quem que aglutinou essas partículas de colesterol formando esses complexos aqui olha tá bom foi os anticorpos da classe reagina então eu entendo que a pessoa tem um exame de VDRL reagente tá bom é presença aí de anticorpos da classe reagina certinho certinho e aí esse exame funciona bem quando o paciente tá naquela situação que eu demonstrei aqui pra você apresentando cancro duro indolor o médico quer confirmar antes de entrar com o bezetacil né que é a penicilina ou se for alérgico à penicilina é a eritromicina certo e aí ele vai pro laboratório pede pra dosar VDRL ok mediante aquela clínica e associada a um exame de VDRL positivo ou reativo como vocês estão vendo aqui né confirma-se né que aquela situação ali é uma reação sifilítica agora o médico também ele precisa saber se aquela reação sifilítica está sendo causada pelo treponema pálido aí ele vai solicitar o próximo exame que a gente vai ver aqui que é o FTA ABS então aqui um teste VDRL positivo um teste VDRL não reagente tá bom e aí vocês vão ver justamente dessa forma aqui ó então olha só os cristais de colesterol floculados ok apresentando aí essa situação inflamação clínica vocês vêem aí diante dos seus olhos e aqui os cristais de cardiolipina e colesterol né quando não estão ligados a nada e olha só a gente utiliza muito essa placa de vidro escavada que nós chamamos de placa de clãe pra fazer esse tipo né de exame né no no laboratório bom e é justamente essa situação aí que nós enxergamos ok e é justamente essa situação aí que nós enxergamos então veja bem pessoal eu vou demonstrar aqui como que é feito né esse teste na prática aí pra você ok olha só deixa eu clicar aqui avança aí meu filho aí gente às vezes é porque eu estou com essa coisinha aqui tá dando aqui o vídeo só um minutinho quero demonstrar aqui pra vocês como que faz né essa agora vai essa reação olha lá amanhã placa escavada pipetar 50 microlitros da amostra tá bom do paciente depois você vai pipetar em partes iguais também 50 microlitros do reagente tá bom vai fazer uma diluição seriada ok do soro aqui justamente pra evitar o efeito prozona e aí vai aplicar o reagente então aqui ele fez um puro certo e aí fez uma diluição um pra um um pra dois e um pra quatro tá bom e aí agora ele vem com reagente olha são os cristais de colesterol com cardiolipina 50 microlitros ou uma gotinha dessa daí vai lá no agitador de Klein tá bom por quatro minutos deixa isso aí depois leva ao microscópio pra dar uma olhadinha tá bom e aí no microscópio o que é reativo você enxerga assim e o que é não reativo dessa forma aqui tá bom então ao vivo aí olha como que você vai ver essa reação isso aqui seria não reagente né ao vivo aí pra vocês acompanharem e aí no soro puro né pode acontecer isso aqui de dar não reagente ou de cara reagente como vocês estão vendo aqui e aí se der reagente o que é que você tem que fazer diluir tá bom esse soro pra soltar o qualitativo que é reagente ou não reagente e se for reagente você tem que diluir pra soltar a diluição reagente quanto um pra dois um pra quatro um pra oito um pra dezesseis então aqui na diluição um pra dois vocês percebem que os cristais de colesterol ainda estão bem aglutinados aqui tá bom e aí vamos percebendo que a partir desse momento aqui a gente vai mudando olha mudou o pocinho os cristais começaram a diminuir então na diluição um pra quatro ou seja ainda tem positividade tá bom próxima diluição depois de um pra quatro aí nós temos a diluição um pra oito certo ainda está presente essa aglutinação ok e aí nessa situação aí já um pra dezesseis ainda tem uma reatividade como vocês estão vendo aqui então passo pra próxima diluição né um pra trinta e dois ainda observam uma reatividade porém é a última diluição que vocês vão observar isso daqui tá bom e aí quando passa um pra sessenta e quatro que é a próxima diluição a gente já não enxerga reatividade tá bom então um pra trinta e dois aqui olha um pra sessenta e quatro você já não enxerga reatividade então como você solta esse resultado o resultado é reagente a última diluição positiva um pra trinta e dois tá bom então esse é o resultado do meu teste de VDRL reagente um pra trinta e dois e se for não reagente aí já solta de cara não reagente você vai ver que não está floculando nada você já solta aquilo dali tá bom então olha só nessa situação aqui a gente solta o teste reagente a última diluição positiva um pra trinta e dois tá bom pessoal então assim é uma prática online com o professor Ellen tá bom e aí obviamente nessa placa escavada a gente faz isso coloca o soro controle positivo controle negativo tá bom o soro puro depois diluído um pra dois um pra quatro um pra oito um pra dezesseis um pra trinta e dois um pra sessenta e quatro um pra cento e vinte e oito pingo reagente coloca naquele homogenizador espera quatro minutos e aí vocês vão ver justamente isto né essa situação clínica quando está positivo né interpretando o resultado aqui presença de floculação aí você vai fazer a prova semi-quantitativa através de diluição na solução salina 0,9 diluindo o soro um pra dois um pra quatro um pra oito um pra dezesseis um pra trinta e dois e mais se for necessário o título correspondente a maior diluição da amostra em que ocorreu a floculação é o seu teste reativo no nosso exemplo um pra trinta e dois e teste não reativo é a ausência completa de floculação né sempre lembrando que esse teste dá muito efeito prozona então não confie no liberar só no puro ah vou olhar só o puro não é e aí muitas das vezes acontece no puro tá não reagente e ele começa a positivar depois de um pra quatro ou um pra oito porque tem muito anticorpo a reação não acontece então nunca solte um teste de VDRL sem diluição tá bom se depois de olhar todas as diluições até um pra oito deu tudo não reagente aí você pode soltar não reagente agora se né já positivo ou logo de cara aí você já sabe que é positivo mas nunca solte um teste não reativo sem antes olhar até um pra oito se até um pra oito deu não reativo aí pronto deu não reativo ah professor e aqueles caras de VDRL que o cara já tratou teve sífilis no passado e sempre fica dando um pra dois isso nós chamamos de cicatriz imunológica tá bom ele não tem sífilis mais mas sempre vai dar um título baixo um pra dois um pra dois um pra dois é como se fosse um resultado negativo né você pode soltar isso como soro não reagente ou pode soltar reagente um pra dois o médico vai entender que isso é uma cicatriz imunológica tá bom isso que não tem clínica e nem nada acontece em alguns casos de gestantes também os hormônios heterófilos da gestação acaba interferindo nessa reação assim como reumatismo câncer doenças autoimunológicas tá bom interfere nessa reação de luz dando uma reação falso positiva mas com título baixo até um pra oito então sempre na nota dos rodapés de exame de VDRL eu costumo colocar pro médico que títulos até um pra oito sem correlação clínica o que seria correlação clínica presença de um racho cutâneo como a gente viu ou um cancro duro tá bom ou alguma coisa a nível de terciário né cardiosífilis neurosífilis se não tiver clínica nenhuma e o VDRL deu título um pra oito pode ser alguma doença autoimune reumatológica como a artrite reumatóide pode ser hormônios heterófilos da gestação interferindo na reação e vai dar uma reação falso positiva com títulos baixos tipo até um pra oito tá bom alguma dúvida nisso aí pessoal eu tenho pois não quanto maior for a titulação correspondente para ocorrer a população é maior algum estágio da doença não é que é maior a reação imunológica ela varia de indivíduo para indivíduo então tem indivíduos que produzem muito anticorpo né e tem indivíduos que produzem uma quantidade menor mas sempre vai dar uma reação positiva e aí quanto maior a titulação só significa que está positivo só confirmando a tese que a pessoa está com sífilis tá bom na reação de sifilítica ali aí para tratamento que o médico faz iniciou o tratamento aí depois de uma semana ele fala volta lá no laboratório e faz novamente o teste de VDRL aí depois do tratamento espera que o VDRL ou a reação sifilítica venha involuir a títulos mais baixos então a gente só serve para acompanhar não é tratamento essa que é a verdade tá bom obrigada nada então vamos lá falar agora sobre imunofluorescência né pessoal imunofluorescência aqui já ativou o modo da Alana aqui porque ela deve estar esfregando vazio olha só imunofluorescência certo imunofluorescência é um teste também então quando o VDRL for reativo deve-se confirmar o diagnóstico por um método treponêmico então o VDRL é treponêmico ou não treponêmico não treponêmico tá bom e um teste treponêmico aí é o é o FTA ABS né fluorescence treponêmico antibody absorption fluorescente anticorpo treponêmico absorção como que isso ocorre eu preciso de um microscópio de fluorescência não é um microscópio ótimo comum tá bom então esse microscópio aí de fluorescência você vai observar aí que ele tem não é um canhão de imunofluorescência que excita a lâmina e as lâminas de imunofluorescência elas já vem aqui não é com um antígeno é fixado na lâmina então nesse caso que eu tô pesquisando treponema pálido né na lâmina que em cada postinho desse ele é já tem a espiroqueta aqui o treponema pálido então quando eu jogo o soro do paciente aqui em cima né se a pessoa tiver anticorpo antitreponema ele liga a espiroqueta depois eu venho com anticorpo marcado com fluorocromo e terminando a reação levo no microscópio a luz ultravioletecita o fluorocromo eu vejo brilhando a lâmina tá bom então entendendo um pouquinho de microscopia certo o que que eu vou entender aqui nessa microscopia é microscopia óptica comum a luz vem né passa pela lâmina e você enxerga na ocular na microscopia de fluorescência como que ocorre olha lá microscopia óptica a lâmina é excitada pela luz aqui embaixo e excita o olho na microscopia a lâmina é excitada por luz ultravioleta que emite radiação ultravioleta e eu consigo enxergar isso na ocular ela não tem a luz óptica aqui ela tem um canhão que emite luz ultravioleta excita o fluorocromo presente no anticorpo marcado e eu consigo enxergar na ocular então é microscopia de campo escuro ou microscopia fluorescente tá bom então olha lá a microscopia o canhão emite a luz ultravioleta essa luz incide sobre a lâmina já marcada com fluorocromo e aí se tiver presente isso vai emitir radiação ultravioleta e consegue excitar o olho a gente enxerga isso brilhando tá bom a luz fluorescente brilhando por isso que chama imunofluorescência certinho e aí pode ter essa imunofluorescência verde você viu que se trocou se excitar eu vejo justamente na microscopia essa situação aqui olha as espiroquetas brilhando olha lá que massa tá bom o que fez essas espiroquetas brilharem justamente um anticorpo marcado que capturou o anticorpo do paciente agora num resultado negativo você não enxerga nada aqui tá bom por isso que chama microscopia de campo escuro se não tiver nada ligado na espiroqueta a pessoa não tem anticorpo eu enxergo um campo escuro e vazio como vocês estão vendo aqui tá bom e a interpretação dos resultados né interpretação dos resultados aí nós temos a questão quando eu enxergo na microscopia de imunofluorescência aqui é uma imunofluorescência direta ou indireta eu estou pesquisando anticorpo ou estou pesquisando antígeno não é pesquisando anticorpo não é isso estou vendo a lâmina já está sensibilizada com as espiroquetas aqueles pocinhos que vocês viram lá atrás tá bom eles já estão sensibilizados com a espiroqueta tá bom e aí se o paciente tiver o anticorpo antitreponema ele se liga as espiroquetas lá na lâmina pois eu venho com um anticorpo marcado com fluorocromo que excita com a luz do canhão ultravioleta o microscópio ali né o V e aí obviamente isso aí vai refletir evidenciando o teste positivo então tipos de reação eu tenho imunofluorescência direta onde eu tenho aqui a pesquisa diretamente do antígeno normalmente ocorre naquele outro caso lá né a pesquisa de clamídia olha aqui pesquisa de clamídia que também é uma DST eu pego ali na uretra do paciente faço um suave esfrego o suave aqui se o paciente tiver clamídia tá bom o que vai acontecer eu vou colocar o anticorpo anticlamídia marcado com fluorocromo e ele vai brilhar né várias bactériazinhas brilhando lá no campo né que são as clamídias certo e aí isso é uma imunofluorescência do tipo direto eu estou pesquisando diretamente o antígeno no suave de secreção uretral ok então olha lá a laminazinha de clamídia se o paciente tiver clamídia o anticorpo marcado com fluorocromo ele se liga ao antígeno tá bom e aí eu vejo a excitação disso daqui lá no no microscópio no caso da detecção de de anticorpos né acontece como então é a lâmina nesse caso aqui do do espiroqueta né treponema pálido ela já vem sensibilizada com o espiroqueta eu coloco o soro do paciente se o soro do paciente tiver anticorpo ele se liga a a espiroqueta e depois eu coloco um anticorpo marcado com fluorocromo para evidenciar aquela luminosidade que vocês viram aqui olha tá bom excitável pelo microscópio ok e aí olha só detecção né de antígeno aqui tá invertido né é da mesma forma eu tenho aí o anticorpo grudando né e aí o anticorpo marcado com fluorocromo e aí eu vejo excitável né ao olho nu né uma imunofluorescência direta que nesse caso se fosse pesquisa de clamídia a gente enxergaria lá as clamídiazinhas né brilhando no microscópio isso é imunofluorescência direta porque eu tô pesquisando diretamente o suave uretral se tem ou não tem clamídia tá bom agora no FTA-BS eu tô pesquisando o anticorpo no soro né então o antígeno já está na lâmina como você está vendo aqui ok é perdão isso aqui é direta no caso aqui o suave foi esfregado na lâmina se no suave tiver a clamídia né ela vai ficar fixada aqui na lâmina depois eu coloco o anticorpo conjugado com o fluorocromo tá bom e aí esse anticorpo se liga anticorpo anticlamídia é com o fluorocromo e aí o anticorpo não ligado é removido por lavagem e aí o preparado é observado no microscópio de fluorescência né se tiver presente vai brilhar e eu vejo que tem presença do antígeno tá bom agora e aí vai brilhar assim né eu vejo que tem presença da clamídia lá aí se fosse negativo professor você enxergaria um campo escuro tá bom sem monofluorescência no caso da pesquisa indireta que é o FTA-ABS tá bom eu vou pesquisar aqui os anticorpos então eu já tenho uma lâmina preparada com o treponema pálido que é o antígeno pesquisado se no soro do paciente tiver anticorpo antitreponema o que significa que ele entrou em contato com o treponema pálido isso vai se ligar né ao antígeno lá da lâmina eu faço uma lavada ali para remover o excesso de anticorpo e aí depois vem com a minha o anticorpo conjugado com o fluorocromo né evidenciando ali a luz da espiroqueta tá bom então essa é a pesquisa indireta porque eu estou pesquisando anticorpos antitreponema e aí eu vejo brilhando né então as técnicas de imunofluorescência ainda são empregadas na rotina laboratorial mas sendo gradativamente substituído por testes imunoenzimáticos tá bom ainda isso aqui é um teste referência imunofluorescência tá apesar de ter estar sendo substituído por teste imunoenzimático que é mais barato é mais rápido de ser feito e a gente vai estudar né com uma próxima metodologia aí que são os imunonsaienzimáticos que é ELISA tá bom e o problema disso aqui que é muito caro é necessidade do microscópio né tem a subjetividade da leitura você tem que ter um treinamento né pra fazer isso daqui não é qualquer pessoa consegue fazer tá bom e aí impossibilidade de automação e hoje vem substituído não só por imunonsaienzimáticos mas também pelo biomol né biologia molecular vem substituindo muitas coisas aí então um exercíciozinho aí a sífilis é uma infecção que pode ser sexualmente transmissível por meio de transfusão de sangue infectado pela bactéria treponema pálido pode apresentar sintomatologia variada e diferentes estágios sífilis primária secundária latente terciária tendo em vista os testes sorológicos para detecção dessa doença assinado a alternativa correta o exame denominado como VDRL veneral de zeaz research laboratório é um teste de microfroculação treponêmico ele é treponêmico gente ele é não treponêmico tá bom então VDRL é não treponêmico isso aqui confunde muita gente o que que é treponêmico é o FTA ABS que é a imunofluorescência o ensaio de ELISA enzima like imunosorba ensaio é um teste do tipo não treponêmico não ele mesura anticorpos antitreponema pálido tá bom assim como a imunofluorescência indireta que está sendo substituída justamente pelo ELISA tá bom então ele é um teste treponêmico letra C uma reação negativa ou não reativa do teste de VDRL é verificada pela presença de médios e grandes agregados pelo contrário quando eu vejo médios e grandes agregados é uma reação positiva não é gente a amostra para para o teste de VDRL deve ser exclusivamente de suro sem presença de hemólise e lipemia opa tá bom no teste de VDRL a combinação de lecitina colesterol e cardiolipina é imunologicamente semelhante com antígeno treponema pálido formando um antígeno não treponêmico a interação das reaginas que são os anticorpos da classe reagina no soro no líquor com esse antígeno forma uma floculação que pode ser detectada no microscópio ótico então letra E é a nossa resposta tá bom o que que tá errado ali na letra D pessoal hemólise né já libera fosfolipídio ali então pode interferir no teste de VDRL assim como a lipemia interfere em vários exames também interfere no meu VDRL tá bom então por isso a letra D tá errada e a letra E é a alternativa correta tá bom pessoal legalzinho no caso da reação de azo a gente sabe que azo é um é um teste também que a gente faz em laboratório ah pra que que a gente faz esse teste aí professor existem bactérias do grupo A né de Lansfield e essas bactérias são beta-hemolíticas e normalmente tem uma bactéria específica que chamamos de Streptococcus piógenes que ela produz essa Streptolisina O tá bom a Streptolisina O ela é antigênica ao corpo e o corpo automaticamente vai produzir um anticorpo a Streptolisina O então normalmente o que as pessoas fazem pega partículas de látex sensibiliza essa partícula de látex com a Streptolisina O como vocês estão vendo aqui e aí coloca em contato com a amostra do paciente se a amostra do paciente tiver anticorpos né antes Streptolisina O significa o que gente significa que essa pessoa entrou em contato com alguma bactéria né do gênero Streptococcus do grupo A beta-hemolítico tá bom e aí produziu anti Streptolisina O tá bom que é o anticorpo contra a Streptolisina O e aí esse anticorpo vai reagir né com as partículas de látex sensibilizadas com Streptolisina O formando complexos de aglutinação visível ao corpo ao olho nu né então complexo antígeno anticorpo vai se formar e aí eu consigo ver isso ao olho nu e isso se forem partículas de látex né naquele exame comum que a gente faz na maioria dos laboratórios se tiver um método automatizado como nefilometria e turpidimetria né é o mesmo princípio partículas de látex sensibilizadas né com Streptolisina O o aparelho pipeta lá um pouco do reagente que são as partículas de látex sensibilizadas um pouco da amostra se a amostra tiver anticorpo ocorre aí o complexo antígeno anticorpo e aí quanto maior né a turbidez maior vai ser a absorbância olha só quanto maior a turbidez né da minha amostra maior vai ser a absorbância né no final certinho então nesse caso que eu tenho baixas concentrações e olha só a curva acontecendo aqui ok então a Streptolisina O que reveste o látex reage com os anticorpos na amostra e forma um complexo antígeno anticorpo e após a aglutinação este é determinado por turbidimetria ou nefilometria agora vocês já sabem né esses dois métodos aí certinho e aí você consegue ver essa essa diferençazinha básica aí tá bom e aí só pra a gente avançar um pouquinho na clínica e a clínica é a mistura de todas as matérias né mas é um exercício interessante que a gente faz aí com vocês pra que vocês possam crescer nessa parte clínica da coisa então Streptococcus só relembrando lá da microbiologia são cocos em cadeia tá bom esses cocos em cadeia né chamamos de Streptococcus normalmente são prova catalase negativa Streptococcus alfemolíticos é aqueles que habitam a boca né são do grupo víridas certinho e aí tem um famoso também Streptopneumone os beta-hemolíticos né Streptopiógenes eles são do grupo A como eu falei tá bom e esse grupo aqui produz Streptolisina O certinho e aí o Streptogalate que é do grupo B tá bom não produz Streptolisina O né mas é um Strepto importante também e ainda nós temos os Streptos não hemolíticos ou os enterococcus certinho então só relembrando aí os Streptococcus beta-hemolíticos eles hemolizam o agar sangue né você percebe uma zona clara aqui porque consumiu as hemácias em volta da colônia e ficou somente o agarbase no final o alfa-hemolítico ele promove uma hemácia parcial né quem tá fazendo hemato lá comigo viu que a hemácia dentro dela tem hemoglobina então esse esse Strepto beta-hemolítico ele só consegue quebrar a hemácia e parte da hemoglobina e fica essa parte de biliverdina aqui olha tá bom é escuro esverdeado certo uma hemólise parcial aqui não ele hemoliza totalmente o sangue então beta-hemólise hemólise total alfa-hemólise hemólise parcial e os não-hemolíticos normalmente os enterococcus né não causam injúrias nenhuma só cresce ali no agar sangue sem causar injúrias para as hemácias então recapitulando isso né nós temos aí no caso dos Streptococcus do grupo A principalmente Streptococcus os piógenes são piogênicos causando aí o que que é isso piogênico febre tá bom é faringite sinusite pneumonia esotites escarlatinas erizipelas piodermites tá bom e os não-piogênicos causando aí febre reumática e glomerulonefrite aguda aqui está o porquê do médico ficar louco da cabeça pra saber se esse paciente já produziu aso ou não tá bom então quando a pessoa está com infecção né por Streptococcus qualquer uma dessas infecções aqui pessoal ó se for por Streptococcus essa pessoa tem que fazer um diagnóstico rápido né e começar a antibiótica terapia até 48 horas por quê como a gente sabe o grupo A Streptopiógenos aqui eles produzem a Streptococcus O tá bom a Streptococcus O é antigênica e o meu organismo né se ficar muito tempo em contato com essa bactéria produzindo ali inflamação é fagocitose apresentação de antígeno produção de anticorpo qual anticorpo que ele vai produzir o anti Streptococcus O vai matar a bactéria vai né assim como vai precisar de um auxílio antibiótico normalmente isso aqui é sensível a penicilina tá é um streptozinho vagabundo mas que causa né isso daqui ó febre reumática e glomerulonefrido tudo começa lá com uma dessas doenças aqui ó faringite sinusite pneumonia se tiver o streptopiógenes né e ele não for tratado em 48 horas o que vai acontecer o seu organismo vai produzir né a resposta imunológica vai produzir antes treptolisina ó depois você toma antibiótico beleza elimina faringite sinusite pneumonia né otite escarlatina erizipela piodermite seps elimina tudo com antibiótico né e o sistema imunológico aí produzindo aso problema é que esse aso aqui futuramente ele vai atacar quem rim perdão rim produzindo aqui glomerulonefrite e um ataque generalizado né causando imunocomplexo que depositam nas articulações e ossos provocando o que nós chamamos de febre reumática ok então por isso que o médico quando fala pra ele que o microbiologista fala que é streptopiógenes ele já fica antenado ali né e em 48 horas já quer eliminar isso daí com qualquer beta-lactâmico e mataria esse indivíduo tá bom penicilina comum rebenta com ele certinho e aí em recém-nascido 5 ou 6 dias de vida infecção sistêmica adquirida no canal do parto é um mau prognóstico tá bom recém-nascido abaixo de 2 semanas de vida meningite é um bom prognóstico de infecção hospitalar e é só uma pneumonia por streptopiógenes nós vemos aqui o pulmão tomado não é uma orofaringite orofaringoamidalite que por streptopiógenes a gente vê aqui é uma amígdala bastante inflamada normalmente na boca forma-se essas pintinhas avermelhadas aqui olha característica e aí lá no laboratório que a gente tem que fazer abre o bocão não encosta o suado na língua não nem no céu da boca vai lá na 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 toncilia esfrega só lá e tira tá bom se tiver dificuldade você vai lá trisca nessa região e tira cuidado pra não pegar na língua nem aqui porque aqui tem strepto do grupo víridas tá bom alfa hemolítico isso aí pode confundir a sua análise depois então se você for bem certeiro aqui no outro dia não vai ter problema quanto a isso aí você vai lá faz um grã o que você observa presença de frequentes polimorfos nucleares né e aqui também o agente agressor streptococcus já avisa o médico ó doutor fiz o suado aqui de nasofaringe né esse paciente aqui tá com strepto né cocos gram-positivos em cadeia sugestivo de strepto garganta tá vinchada o médico já vai criar uma pulga atrás da orelha né porque ele já vai lembrar do streptopiógenes e aí já vai ficar louco pra saber se esse strepto aqui pelo menos é beta-hemolítico aí no outro dia você foi lá esfregou o suabe né você deu uma barbeirada lá na hora da colheita como eu falei né coletou aqui deu uma barbeirada olha o que vai acontecer no outro dia vai crescer aqui olha colônias olha a barbeirada o resultado dela aqui ó colônias de estafluáureos tá bom ah pessoal como que você sabe experiência estafluáureos aqui é os beta os alfa-hemolíticos que eu te falei tá bom deixa eu só mudar a cor aqui agora né porque em agressão escrevido vermelho você não vai ver nada olha aqui um alfa-hemolítico tá bom isso aqui é estreptovírio das microbiota normal tanto que eles tem aqui tá mascarando por cima aqui o beta-hemolítico e o foco da minha pesquisa é justamente esse indivíduo aqui ó olha ele aqui estrepto beta-hemolítico é doutor realmente né o gram que eu liberei pra você aqui já tinha cocos gram-positivos em cadeia sugestivo de estrepto tá bom cresceu no dia beta-hemolítico eu peguei isso aqui fiz uma prova da catalase deu catalase negativo tá bom que confirma o gênero estreptococos certo beta-hemolítico agora é saber se é do grupo A tá aí o doutor fala assim pelo amor de Deus você ainda não sabe que é do grupo A é aquilo que eu falo malandro é malandro mané é mané microbiologia experiente não cai nessa nessa lapada aqui primeiramente que ele não vai barbearar aqui na coleta porque ele sabe que aqui tem alfa-hemolítico em volta então ele só vai lá trisca rapidamente aqui tá bom e já vai lá e faz isso daqui já coloca aqui no meio disso aqui um disco de bacitracina aí o que tem a ver professor a bacitracina tem tudo a ver cara porque senão você vai ter que pegar isso aqui repicar no dia fazer o antibiograma e colocar um disco de bacitracina você já perdeu mais um dia o médico só pode 48 horas aqui pra entrar pra dessensibilizar esse paciente pra não produzir aslo tá bom certo aí o que vai causar aqui nessa situação olha o estreptococcus o estreptococcus beta-hemolítico sensível a bacitracina olha a zona de inibição aqui então estrepto beta-hemolítico sensível a bacitracina olha só já foi semeado aqui tá bom e no meio da semeadura eu já coloquei lá um disco de bacitracina então no outro dia eu já ligo doutor o grã né ele já que eu já liberei pra você onde cresceu aqui estrepto beta-hemolítico né e bacitracina sensível então quando isso aqui situação tem 95% né de certeza que é o estreptopiógenes certo aí o médico já vai entrar aqui com antibiótico nessa situação aqui mesmo o cara sendo barbeiro o médico já entraria com antibiótico tá bom porque qual que é a dúvida do médico se eu estou com a orofaringite eu não posso entrar com antibiótico se eu não sei se isso aqui é bacteriano ou viral porque se for viral e eu entrar com antibiótico eu vou piorar essa faringa amidalite tá bom se for veja bem se for viral e eu entrar com antibiótico eu vou piorar a faringa amidalite tá bom agora no caso do grã aqui já matou a charada ele já entraria com antibiótico já no primeiro dia né é nessa situação aqui no segundo ele já teria uma certeza porque era beta-hemolítico ele já entraria com antibiótico para evitar as 48 horas sensibilização do organismo produção de aso tá bom então olha lá a estreptolizina O produzida por algumas cepas de estreptococcus piógenis é uma hemolizina sensível oxigênio e muito antigênica o anticorpo produzido contra esse antígeno é denominado de estreptolizina O ou aso ou aslo tá bom a dosagem de aso tem sido útil no diagnóstico de infecções estreptococcus assim como outras situações em relação a determinação de antistreptolizina O em sorologia assinale a alternativa correta a determinação do aso pode ser conduzida através de um teste de aglutinação empregando partículas de látex resistida com estreptolizina O pronto letra A teste de aglutinação tá bom é empregando partículas de látex que eu posso mensurar isso visualmente ou em turbidimetria certinho pessoal então letra A aqui de cara a a a Então, na aula de hoje, nós aprendemos sobre ASO, PCR a gente viu na aula passada, vimos sobre eritroblastose fetal, as clínicas que envolvem o poder da questão das reações de aglutinação, como sífilis, no caso VDRL, vimos também a questão pertinente aos processos, de o que é um teste treponêmico, o que é um teste não treponêmico, tá bom? E dessa forma, hoje nós avançamos um pouco mais na clínica. Agora já temos a clínica da proteína C-reativa, já temos a clínica do que é um teste de ASO positivo, o que é um teste de CUMBS positivo, no caso da eritroblastose fetal, certinho? E também vimos o que é a questão da diferença entre VDRL e FTA-ABS. VDRL é um teste não treponêmico, apontando aí para a reação sifilítica, e o FTA-ABS é um teste treponêmico, aonde eu consigo realmente detectar anticorpos antitreponema pálido, e aí seria um teste confirmatório. Muita gente é capengando nisso daí, às vezes cai isso em provas e sempre cai, por isso que lá no nosso e-book eu já deixei separado ali para você a questão, muitos exercícios falando sobre FTA-ABS, muitos exercícios falando sobre também a questão do processo do VDRL. Então, exercício comentado, além dos que nós já fizemos aqui, certo? Não deixe de ir lá no e-book, que eu já postei lá na aula 8, certo? Está lá no encontro 8, eu falei que eu não ia ficar postando pós-aula, pós-aula, pós-laula, pós-aula. E aí o que você vai fazer? Vai fazer aqueles exercícios, e está computando aí já a sua nota de atividades, ok? Então, professor, onde que está o e-book? Ele se encontra no pós... Ele se encontra no pós-aula, né? E também se encontra no pós... Pessoal, desligar o microfone, por favor. O que você vai fazer? Desligar o microfone aí, pessoal. Está acompanhando a aula aqui do pessoal. Pode sair da aula do Eben? Vou ter que remunerar aqui, né? Essas pessoas estão conversando em sala de aula. Acho que é o mínimo de educação que a gente tem que ter é estar presente em sala de aula e conversar no momento oportuno. Então, desligam os microfones. Obrigado. Então, como eu ia falando para vocês, o e-book, né? Ele está presente ali no encontro número 8. Eu não vou ficar postando os exercícios de pós-aula, como eu fiz lá no semestre passado. Eu já deixei o e-book no pós-aula do encontro número 8, com todos os exercícios pertinentes a essa parte de imunologia clínica. Então, dentro desse contexto aí, eu peço para vocês que entrem lá e façam os exercícios de VDRL, FTABS, ECUMBS, certo? Que nós discutimos na aula de hoje, que são as clínicas importantes aí, a qual nós aprendemos. O exame de VDRL é um teste não treponêmico, como eu ia falando. O exame de FTABS é um teste treponêmico. A gente tem que saber qual que é a diferença de um e de outro para não ter problemas em relação a concursos, para não ter problemas em relação à vida e o dia a dia do biomédico. Às vezes eu entro em alguns locais que o pessoal não sabe nem executar o teste de VDRL. E isso é incrível. Vamos falar dessa forma, né? Um teste bem simples, como a gente viu na aula de hoje, de fácil execução, de fácil observação, não tem segredo nenhum. E o pessoal realmente não consegue desenvolver nesse teste, porque realmente não entende, pessoal. Acho que o momento de aprender é aqui. Esse é o momento que eu sempre falo para o aluno. Perder tempo na graduação é, literalmente, deixar a graduação passar por você. Você não passa pela graduação. Qual que é a diferença, professor? Tem gente que está aqui, literalmente, passando tempo. Não tem interesse em aprender, não tem interesse em buscar, não tem conhecimento, não adquire conhecimento e não quer crescer nesse sentido. E eu sempre falo que é uma perca muito grande para o profissional, porque uma hora ou outra ele vai precisar desse conhecimento para a interpretação clínica em qualquer área de atuação da biomedicina que ele escolher. Tá bom? A gente viu hoje uma grande interdisciplinaridade da prática de imunologia clínica com a microbiologia, da prática de imunologia clínica com a imaginologia, da prática de imunologia clínica com o setor de hematologia, falando em desrespeito à questão das tipagens sanguíneas e do teste de COMES no processo da eritroblastose fetal. Tá bom, pessoal? Mas é isso. Deixo aqui o meu aviso e deixo aqui o meu recado para vocês. Agradeço a presença de todos e desde já, muito obrigado aí pela participação, pela presença e até semana que vem. Aonde semana que vem nós teremos ali o nosso momento prático lá na faculdade. É o momento de aula prática lá na faculdade. Se alguma coisa mudar, eu aviso lá no grupo, certinho. Caso não haja mudança nenhuma, a gente vai falar sobre como que vai proceder. Lá no laboratório de aula prática, é lá no bloco F, como de prática a gente sempre fez. A gente pode chegar lá no horário da aula, que inicia às sete horas e esse horário, a gente vai estar finalizando a nossa aula. Certinho? Professor? Horário, chegue no horário, chegue pronto, com o dialético, com a luta. Posso ligar os microfones? Professor? Posso concluir, Naira? Só me repete de novo, por favor, qual que é a sala lá do laboratório? É isso que eu ia falar nesse momento. Posso concluir? Pode. Então, dentro dessa oportunidade, pessoal, vocês vão entrar com jaleco, com máscara, com a sua luva, e priorizem o horário, que é das sete horas e dez minutos, até o horário das nove, nove e dez, por aí, a gente já vai estar encerrando a nossa prática. Lá, a gente vai fazer os testes que nós aprendemos hoje, aso, VDRL, PCR, certinho? De uma forma prática. Isso tudo na semana que vem, lá no bloco F, certinho? Bloco F, laboratório de microscopia 1. Fica ali no térreo do bloco F. e caso haja alguma mudança, repito, caso haja alguma mudança, eu vou avisar lá no grupo do WhatsApp, certinho? Agora sim, alguma dúvida, algum, algum outro questionamento que vocês queiram fazer, estou aberto às perguntas e respostas. Bom, pessoal, se não tem nenhuma pergunta a mais, eu agradeço pela presença de todos, aguardo vocês na semana que vem. Grande abraço, até lá. Tchau.